Uma parede sem um quadro, ela fica vazia, né? Fica fria. O ambiente, por consequência, não fica aconchegante. E eu vou dizer pra você que não tem a menor necessidade de você deixar uma parede assim. Impório de quadros é uma loja fantástica. São mais de 3 mil gravuras importadas nacionais, quadros prontinhos. Isso que é legal aqui. Você chega, já tá tudo montadinho. Você tem uma variedade pra escolher imensa. E o preço é muito bom. Vem aqui ver, olha. Olha, esses quadros aqui, são quadros, né? Tem os infantis, né? Que são esses aqui. Várias formas diferentes, super bonitinhos. Esses aqui, a laser ou os florais, por R$4,50 qualquer um. Gente, imagina. Não há parede que resista a um charminho como esse, não é verdade? E olha com a variedade que você encontra. R$4,50. Porta-retrato também. Com os porta-retratos transados, você faz um cantinho super bonitinho. E tem a fotografia de quem você gosta. Qualquer um desses que tá no chão, você não vai acreditar. R$2,00. Tá baratésimo, não tá? Vem cá. Bom, eles têm espelhos, eles têm molduras. Você vem aqui, olha. Daqui você não sai sem o quadro que você tava querendo. E ali você tem o trio grande por R$59,00. Quer dizer, não tem... Não é verdade? Não tem por que você deixar a sua parede vazia, fria, um ambiente não aconchegante. De jeito nenhum. Emporio de Quadros deixa qualquer ambiente com as paredes realmente recheadas e tudo o que você quiser. Tá? Essa promoção vai ficar até sábado, de segunda a sexta, das 9h30 às 19h. Sábado das 9h30 às 17h. No domingo das 10h às 17h. Fica na Avenida Imarese 162, em Moema. O telefone é 241-2847. Tudo que eu te falei é à vista. Mas o resto que tá na loja que eu não te falei, preço, em duas vezes. Cartão ou em duas vezes? E a promoção também no cartão. Aí a promoção também no cartão. Então não tem jeito. Vem deixar a tua casa linda, em pó de quadros.